Música Olá amores bonzinhos, é sábado, olha essa bagunça que tá aqui E ontem essa pessoinha aqui, ó, ontem essa pessoinha aqui, essa pessoinha aqui, da vizinha, da vizinha, ficou me apurreando pra dormir aqui na sala Ficou no meu pé, mamãe, não dormi na sala, mamãe, não dormi na sala, mamãe, por favor, mamãe, não dormi na sala Até que a gente montou o acampamento aqui, a Belinha foi pra casa da avó ontem, e aí ficamos nós três E montamos esse acampamentão, fizemos essa cama gigante, eu peguei ali a cama Tem duas camas de sobra aqui, na verdade são essas, colchões, né, essa aqui e essa aqui Que essa aqui era da cama auxiliar do Davi, na época que ele dormia no quarto da Belinha lá, né, era o colchão dele e aquele lá era o colchão da onde, gente, aquele colchão Olha, eu só sei que tem dois colchões sobrando aqui E esse aqui é o da cama da Isabela Eu pensei em pegar o meu, o meu da minha cama, de casal, pra eu dormir junto com o Daniel Mas o meu é de mola, gente, ele é pesado, ele dá um trabalho pra tirar Então a gente juntou três colchões aqui, deu super, todo mundo dormiu super bem, super à vontade Eu fiquei com medo de fazer muito frio, porque aqui na sala é frio e tá frio à noite Mas deu pra dormir tranquilo Então é isso, gente, eu já tomei café, já fiz café, já tomei café, já liberei vídeo Eu vou lavar lá fora já já, porque tá cheio de cocô de nino Eu nem vou mostrar pra vocês, não, porque pode ser que tem alguém tomar um café Tá cheio de cocô de nino aqui, a Nina foi presa agora Olá, bonzinha, Nina E é isso, gente, agora eu vou... Só arrumar um leitinho ali pro Daniel E vou cuidar da vida, vou lavar lá fora E vou arrumar ali a bagunça Você quer o que? Leite com café? Leite com café? Não, café E... Arrumar ali o acampamento, né? Não tô muito afim também de fazer muita coisa Hoje eu tenho que fazer isso aqui, sabe? E vou viver o dia hoje também bem relax, gente Sem muito trabalho, pelo menos por enquanto Porque esse negócio de trabalho pra mim é uma coisa que eu às vezes acordo falando assim Hoje eu não vou fazer nada Hoje eu não quero fazer nada Mas de repente me dá a vontade de fazer Né? Não é nem aquilo que eu tenho que fazer Me dá vontade Aquele dia mesmo que eu lavei a casa Não tinha nada marcado, combinado Planejado Me dê uma vontade, sim, de lavar a casa, sabe? E aí eu vou e reviro tudo E dou uma generalzona Então deixa essa vontade aparecer Se aparecer, aí a gente faz Eu acho que eu tenho que passar uma roupinha Mas acho que dá pra deixar pra amanhã Amanhã é domingo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então tá, mudando de assunto, a gente vai pra casa da minha sogra hoje A gente vai almoçar e vamos passar a tarde por lá, né? Então vamos ver o que vai rolar lá de bom Vou levar vocês comigo, nem que seja pra mostrar uma coisinha ou outra Se tiver muita coisa interessante, se tiver muito ânimo pra gravar Eu gravo mais, se não, eu gravo menos, tá? Então é isso, vou tirar aqui o esmaltinho da minha unha, daqui a pouco começar a arrumar os meninos Eu não sei nem que horas são, deve ser umas nove e meia mais ou menos agora E é isso, e é isso, até mais Ah gente, aconteceu uma coisa tão engraçada Ontem eu fiquei horas, 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 horas É incrível, parece que é do dia mesmo, né? Tem aquele dia que tudo vai bem, que você faz uma coisa uma vez só e dá super certo Tem aquele dia que você faz a mesma coisa mil vezes Nunca gosta de nada e acaba dando errado no final Ontem eu, depois que eu editei o vídeo, que foi pro ar hoje Eu fiquei horas fazendo a capinha do vídeo Horas Horas mesmo, eu fiquei sentada ali no sofá Eu fiz várias e não gostava de nenhuma Até que no final eu fiz uma Porque assim, o título do vídeo foi preguicenta Ontem realmente eu tava muito preguicenta, né? Então eu fiz uma capinha que realçasse esse título Preguicenta, então tipo morta Mas eu fiz uma capinha meio sinistra Eu achei também meio sinistra Mas aí ficou e eu acabei colocando essa capinha no vídeo E as pessoas no comentário Credo, Madar, essa capinha tá muito estranha Parece que você tá morta mesmo Aí outras pessoas, isso é bem caro da Madar Aí as outras pessoas, ah, não gostei dessa capinha não Eu fiz outra rapidinho ali E troquei a capinha Porque eu também tava achando bem sinistra Tava meio estranho Eu sou melhor do que aquilo que tava ali Eu tava preguicenta Mas não tava daquele tanto ali não Tava sem vida também não Tava pálida, sem vida Eu coloquei um filtro amarelo na foto Ai, ai Ai, eu troquei, tá gente? Desculpa aí Ai, ai Então tá, deixa eu já tirei de uma mão Vou tirar de outra agora Beijo Pronto, gente Eu tô pronta Eu já tomei banho Os meninos já estão prontos Chupando bala Por isso que eu tô falando assim Música, música Agora é sertaneja Melhorou um pouquinho Sertaneja eu encaro Gente, meu cabelo já tá com uns trenzinhos assim Sobrando Cabelo novo Eu tô precisando dar uma retocada Na minha progressiva Eu não sei se eu faço de novo no salão A Belinha também tá querendo fazer Então se a gente for fazer As duas Vai pra lá de 300 reais Eu vi um produto no canal da Edinha Da Ed Oliveira Um produto que ela usa Um produtivo assim formal Formal que ela compra Nessas lojas de cosméticos Que ela faz em casa Eu acho que eu vou testar em mim Se der certo eu vou passando A Isabela também Ou eu pago pra Isabela Essa primeira vez Essa primeira progressiva Que ela tem muito cabelo O cabelo dela tá bem Revoltado E nas próximas vezes Eu vou mantendo com esse produto Eu vou experimentar Tá bom? Então é isso gente Tô pronto Esperando só a Riobê chegar Pra gente ir Música, música, música Olha quem foi que já chegou aqui nesse lugar Olha só quem foi que já chegou Ele foi lá pra fazer o Uber Acho que eles já vão Olha quem foi que já chegou aqui nesse lugar Foi o Lice Foi a Lice Foi a Lice que já chegou aqui Bonita Não foi Lice Que a titia já tá aqui Pemendo ela Já tá aqui Pemendo ela Não é? Gente A gente almoçou feijoada hoje Feijoada hoje O negócio aqui Tava bem bom Não é Lice? Não é Lice Não é Lice É bonfinha né mamãe É o pezinho dela É o pezinho dela É o pezinho pequenininho dela É, ela tá toda um pouco menininha Ela fez sete meses Um dia desse Foi Fez sete meses Todo mundo babando na Lice Tá standard Todo mundo babando Minha titia peme Minha titia peme Minha titia peme Minha titia peme 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 Minha titia peme Não ela gosta muito Nunca ver Minha titia peme Bem 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 Vamo cantar Minha titia peme Minha titia penta Aperta, minha titia, aperta, 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 aperta Gente, a Alice foi embora e a Chalita chegou A Chalita chegou e pulou aqui no meu colo Essa folgada, essa porquinha Gente, olha essa grossura disso É uma porquinha É uma porquinha É uma porquinha Chalita, depois eu vou trazer a Nina pra brincar com você A Nina pra brincar com você Você brinca com a Nina também? Você brinca com a Nina? Brinca? Vai, vai pra lá, vai Vai, que assim que dá pra ver como você tá uma porquinha Ó É assim que dá pra ver como você tá uma porquinha Parece de brinquedo Gente, depois da feijoada, olha o que que acontece O que que acontece? O negócio de feijoada não dá certo O negócio de feijoada ele é muito bom Quer dizer, é muito bom na hora do papai Depois acabou a pessoa A pessoa já não anda muito esposa ultimamente, né? Depois da feijoada, a gente se joga com a mão Fala Fala O que? Fala, mamãe Fala, mamãe Fala Ai, ai É complicado Mas eu vou só esperar passar um tempinho Daqui a pouco eu dar uma voltinha lá fora Pegar um vento Um ar fresco Tá bom Enquanto isso eu tô aproveitando pra dar uma olhada nos stories das pessoas que eu sigo no Instagram Porque lá em casa eu não consigo ver stories de ninguém, gente Não roda e quando começa a rodar trava, sabe? Então eu tô aproveitando a internet daqui Porque a internet daqui até que é boazinha Então conseguir postar stories de videozinho que em casa eu não consigo é muito difícil Hoje até que eu consigo postar um do Daniel limpando os móveis Né, Daniel? Mas só de fotinha Quando eu posto alguma coisa nos stories Então hoje eu já fiz stories Tô fazendo stories Tô fazendo vídeos Tô vendo stories dos outros Aproveitando, né? Bora ali cumprir uma missão Minha sogra pediu pra gente comprar Eu vou até gravar Que depois você esqueceu Eu vejo aqui Banana Queijo Leite de saquinho Que ela quer fazer não sei o que Que tem que ser de leite de saquinho Requeijão cremoso Maçã Só isso? Eu esqueci Então a gente tá indo ali na feira Agora eu tô com a intenção que esse óculos tá torto A gente tá indo ali na feira E depois a gente vai no supermercado ou na padaria Bora E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto